O que a gente quer mostrar para o público de casa, para quem nos acompanha, é a arrecadação que esse imposto gera para o município. Primeiro, a gente precisa saber o que é o IPVA. Com esse recurso, o governo estadual e cada prefeitura definem, de acordo com as necessidades da população, como será investido o dinheiro no imposto. E esse tributo estadual recebe uma ampla aplicação, sendo destinado nas mais diversas áreas, como educação, saúde, cultura, transporte, segurança e infraestrutura. Como é feita a repartição? Ele é bipartite. O dinheiro arrecadado tem dois fins. Metade dele vai para os cofres do governo municipal e a outra metade é destinada para o governo do Estado. E, pela lei, o dinheiro arrecadado pela prefeitura deve ser investido prioritariamente nas ruas e avenidas da cidade onde o veículo está registrado. Então, nós fomos atrás e pesquisamos quanto cada cidade arrecadou. E esse imposto que possibilita essa transformação na receita dos entes públicos, ele gerou uma receita líquida para a Alpinópolis em 2022, por exemplo, de R$ 2.467.746,08. E esse ano a arrecadação aumentou consideravelmente. Até junho, e foi assim que a gente fez o levantamento de todas as cidades, até junho a Alpinópolis já arrecadou R$ 3.062.000,00, R$ 521,00, aliás, e R$ 0,02. E o valor arrecadado pode ser muito bem explicado, pelo aumento da frota de veículos, nós falamos na matéria da frota de veículos de São José da Baia, a gente vai falar sobre a arrecadação desse município, mas aqui em Alpinópolis, por exemplo, de acordo com o Departamento de Trânsito, em 2020, nós tínhamos 11.599 carros emplacados na cidade. Já em 2021 e 2022, foram 11.564 e 12.074 veículos emplacados, respectivamente. Gente, esse ano, até agora, nós fizemos a pesquisa até o dia 4 de julho, esse ano o número já é de 12.112 emplacamentos de veículos, o que gerou essa receita aí de R$ 3.062.521,02 para o município. Essa receita líquida, a gente fala, porque o município recebe 50% desse valor e 20% já é deduzido para o Fundeb, para investimentos na educação. E a gente falava de São José da Barra, a gente trouxe o número de frotas de São José da Barra, 2021, 3.743 e 2022, 3.789 veículos. Esses números de veículos no município de São José da Barra possibilitou uma receita líquida para o município de R$ 1.118.426,90. Então, é uma boa grana, é um bom dinheiro e não foi diferente das outras cidades. Para você ter uma ideia, em Passos, principal cidade da região, são mais de 80 mil emplacamentos de veículos, de acordo com dados do IBGE, em 2022. E na cidade, que é referência aqui na região, o IPVA rendeu até o dia 4 de julho de 2023, a bagatela de R$ 22.291.279,74. E não para por aí, não. Nós também fizemos o levantamento da cidade de Capitólio e Piuí. E Capitólio, provavelmente, porque a gente faz uma média de carro, mas Capitólio, em percentual, teve uma das melhores médias da região, embora a população não seja tão grande como Piuí e Passos, mas teve uma excelente arrecadação. O município arrecadou R$ 2.181.168,73. Receita líquida de Capitólio com IPVA até 4 de julho de 2023. R$ 2.181.188,73. Já a cidade de Piuí, da nossa querida Onda Oeste, a cidade de Piuí arrecadou com IPVA até 4 de julho R$ 6.969.050,84. Repetindo, hein? Piuí, R$ 6.969.050,84. Capitólio, R$ 2.181.168,73. Alpinópolis, R$ 3.062.521,02. Passos, R$ 22.291.279,74. São José da Barra, R$ 1.118.426,90. Essas cidades juntas, que margeiam a MG 050, somam junto, só de arrecadação de IPVA, mais de R$ 40 milhões. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a população precisa entender que é ela que mantém o município e o estado de pé através do pagamento de impostos. E às vezes a gente celebra e comemora uma emenda parlamentar, por exemplo, de R$ 100 mil, R$ 150 mil. Ah, deputado ciclano deu R$ 100 mil para recapeamento de rua. Deputado fulano deu R$ 200 mil para recapeamento de rua, né, Edgar? E, na verdade, a receita líquida e bruta sai do contribuinte, sai do bolso do trabalhador. São 40 milhões, mais de 40 milhões, apenas nessas cidades que faz uma linha reta de Piuí a Passos. É isso mesmo, bem observado, importante a observação que você traz aí, dados para o contribuinte ficar sabendo, né, o que o município está arrecadando, qual que é o valor do imposto que ele está pagando, do IPVA, que está em tela, que nós estamos discutindo nesse momento, e, de certa forma, cobrar também pelas melhorias provenientes deste imposto. Alex? Com certeza. Oi? Sim, pode concluir. É, por hoje é isso, é só uma forma de mostrar, né, o que o município, a cidade, o Estado, ele não se mantém sem a força do trabalhador. Importante a gente poder trazer essa notícia, ela que teve o start com você ontem, mostrando essa questão do CLV, a gente hoje traz esses valores de arrecadação para a gente entender que quem mantém de pé a estrutura pública é o cidadão de bem. Por hoje é só, Alex Cavalcante para o Jornal da Onda Oeste, Edgar, um abraço para você, um abraço para o Daniel, um abraço para todos os ouvintes, e amanhã a gente volta com mais informações.